Olá pessoal, Caçadores do Sul em Ação outra vez mostrar para você o que está acontecendo no Rio Grande do Sul depois da enchente que veio bastante para ensinar, destruiu muita coisa mas veio muito para ensinar também as pessoas e infelizmente tem gente que ainda não aprendeu aqui era para ser, deixa eu situar vocês melhor, a ponte que implodiram é uns 600 metros, não precisa dar um quilômetro para baixo aqui, passa a BR-116 e cruza esse rio esse aqui é o rio Caí, certo? aí os engenheiros começaram a fazer um projeto para uma ponte provisória do exército os engenheiros do exército aqui tem uma passadeira do exército, para o pessoal cruzar a pé aqui tem um monte de carro parado o pessoal que cruza a pé que trabalha no outro lado e tal tem fábrica, tem alguma coisa aí no outro lado que o pessoal ou de Nova Petrópolis vai lá para trabalhar ou de Caxias do Sul vai para Nova Petrópolis lá é Caxias do Sul, aqui é Nova Petrópolis então o pessoal passa a pé aqui, deixa o carro aqui, passa a pé no outro lado, recolhe o pessoal, leva para as fábricas, depois pega de novo traz para cá então o exército começou a construir aqui só que o rio tem 80 metros de largura e a ponte do exército só tem 50, só tem 50 metros e a largura é 80 então eles começaram a projetar nos dois lados uma base né, uma cabeceira né, para conseguir instalar essa ponte pelo que eu fiquei sabendo, eu vou agora conversar logo com o vizinho e ver se acha algum vizinho em casa aqui parece que um vizinho daqui falou para o pessoal do exército, não vai dar certo porque a gente conhece o rio, esse rio aqui ele é pequenininho, ele não é muito grande o rio é pequenininho, ele largou, olha a largura que ele ficou que ele destruiu da margem né, olha lá embaixo, ele passa bem aqui mas olha a largura dele e daí ele falou, não, não vai dar certo, porque o rio sobe muito rápido, vai destruir essa ponte de vocês aí o cara parece que, eu vou confirmar ainda né, mas já ouvi essa história várias vezes parece que a pessoa falou, o engenheiro falou, ah tu é formado em alguma coisa? não, então deixa a gente trabalhar aqui e aí o agricultor, o vizinho aqui, sei lá quem é que era ficou meio chateado né, porque sabia que ia acontecer e em junho já deu uma chuva mais forte e arrancou, levou a cabeceira junho ou julho, não me lembro certo e destruiu a cabeceira aí depois o exército então emitiu uma nota de que desistiria de fazer a ponte provisória só que aqui já está a BR que sobe aqui, nesse moro aqui lá em cima já tem obras esse moro aqui sobe, lá em cima é Nova Petrópolis, em cima do moro então aqui já estava em obras desde o ano passado em julho, em junho, julho de deslizamentos e já estava demorando, o turismo está ruim então os empresários já tinham se juntado para limpar aqui ajudar a limpar a 116 outro lado, os empresários de Caxias já tinham se ajudado a limpar e a ponte provisória foi cancelada pelo exército por causa daquilo que o agricultor já tinha avisado eles vocês olham a confusão olha a situação que o pessoal está né aí o que aconteceu a ponte nova lá da BR já está com o projeto é para ficar pronto no final do ano depois a gente vai mostrar para vocês lá como é que está o andamento mas já estão mexendo parece também, mas é orçada em 30 e poucos milhões né então até fim do ano é para estar pronto o que aconteceu agora eles já estão imaginando que não vai ficar pronto até final do ano porque no Brasil é assim né quando falam que é final do ano pode contar mais uns meses juntos então os empresários de novo estão se juntando essas máquinas aqui de novo são de empresários das duas cidades que estão se juntando conversaram com o pessoal do exército para poder aproveitar esse material porque senão vai ficar assoreando o rio não dá para abandonar ali então eles estão tirando ali até tem trator trabalhando não é só nem só hora de escavadeira tem trator lá trabalhando lá no fundo não sei se vocês vão ver lá depois eu vou botar o drone lá no fundo tem outra máquina trabalhando então agora o pessoal daqui os empresários vão fazer uma ponte lá no fundo uma ponte baixa depois eu vou mostrar para vocês vou ir mais perto para lá eu vou tentar primeiro falar com alguém aqui para mostrar para vocês onde então eles vão fazer uma ponte provisória e os empresários mesmo só daqui arregaçaram as mangas e vão fazer de novo então resumindo ano passado foi feita a ponte de Nova Roma Lajardo fez uma ponte provisória aqui já estão fazendo vamos fazer uma ponte provisória e a ponte a ponte de Santa Tereza por exemplo que foi destruída em setembro do ano passado é para começar esse ano até o fim do ano é para começar essa ponte é muita vergonha na cara dessa gente é muita falcatrua é muito sem vergonha nesse meio aí não tem vergonha na cara em um ano e dois meses um ano e três meses depois para começar a fazer uma ponte que teria que estar pronto já há meio ano atrás no mínimo é muita vergonha na cara que esse pessoal tem que tomar olha o pessoal voltando do trabalho aí tem que tudo carregar as coisas junto e vamos voltando o pessoal do trabalho estão cruzando a ponte agora de lá o pessoal cruzando agora vamos vir para cá normalmente o pessoal que trabalha no outro lado e vai para casa agora vou mostrar para você então aqui de novo o exército não vai para fazer ponte provisória aqui cancelou não tem nem tem capacidade para isso pelo que eu entendi né se se entregaram é porque realmente não tem capacidade mesmo para fazer uma coisa dessa e lá no fundo os pessoal daqui os empresários fazendo uma ponte nova vou conversar só para confirmar essa história vou conversar com alguém aqui na volta ver se querem conversar também depois eu vou mostrar vou passar com o drone vou mostrar lá onde a outra máquina está cavando lá atrás para fazer as cabeceiras eles vão fazer uma ponte baixa e eu vou mostrar aqui em Vale Real que é a próxima cidade aqui onde tem uma ponte baixa dessas que resistiu toda essa gente e está lá e que duas pessoas da cidade projetaram e que aguentou e as pontes aqui do governo federal e a ponte do governo estadual infeliz caíram tá então aqui o povo projetou está de pé e a ponte que o governo federal e o governo estadual projetou caiu então vou mostrar para vocês também lá é confirmada a história diz que várias pessoas comentaram com eles aqui que não ia dar certo e ainda mais aqui é um saibro não é nem pedra as pedras são pequenas e depois quando eu botar o drone eu vou passar por cima dessa parte ali vocês vão ver que as pedras estão tudo espalhadas no meio do rio então em vez de ajudar eles ainda vão atrapalhar porque agora olha que tanto de pedra tem no meio do rio aqui que está assoreando o rio então vai piorar talvez futuras enchentes vai ser pior porque colocaram essas pedras aí sem nenhuma experiência com muita arrogância e não escutaram o pessoal na volta falando só que moram na volta mas é é por aí hoje no Brasil é alguém que estudou se tem um que estudou até a quarta série outro até a quinta o cara da quinta série se acha mais importante do que o outro mas não é por aí a coisa vamos lá eu vou botar o drone para vocês e aí depois vamos na ponte que então é da BR mesmo esse aqui é só um desvio falando de novo que o exército ia fazer uma ponte provisória não ia dar certo eles fizeram um lugar errado agora eles vão fazer lá onde o rio é mais largo eles vão fazer ela baixa para quando o rio subir ela vai passar por cima mas vai ficar um dia dois e volta ao normal de novo pelo menos eles têm uma passagem provisória até que a ponte fica pronta lá na BR a BR é lá no fundo não dá para ver daqui mas é bem pertinho eu já vou mostrar para vocês lá também vamos fazer um drone aqui e lá Amém. 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 Olha pessoal. Tem máquinas da Prefeitura também. Querem aqui de Nova Petrópolis. Provavelmente tem de Caxias também. Caminhão também é da Prefeitura Municipal. Eles estão pegando então ali onde o Exército colocou. E estão trazendo aqui Onde vai ser feita a ponte Provisória Muitas pessoas vão me perguntar Por isso que eu até estou falando aqui de novo Lá é bem mais estreito Que aqui Aqui é bem mais largo Mas qual é a intenção de fazer Fazer aqui no lugar Que é mais largo Fazer ela baixinha E aqui no caso não vai ter tanta correnteza Como é mais largo O rio vai demorar mais para subir Não vai subir tão alto Lá ele está mais afunilado Por isso já que não deu certo lá Eles tiveram que afunilar o rio E por isso que não deu certo lá As máquinas lá no fundo trabalhando Aqui a máquina vai espalhando Os caminhões vão trazendo para cá E lá no fundo as máquinas trabalhando Vocês viram pelo drone também E agora a gente vai na ponte E depois na ponte de Vale Real Que é a que está aguentando Por enquanto todo esse trânsito Entre as duas cidades E da BR-116 De várias cidades na verdade É o que liga a região norte A capital Olha pessoal Aqui o pessoal está saindo Por uma estrada secundária Onde a gente vai passar logo Vai mostrar a ponte baixa para vocês Onde estão passando os veículos Que é a única que existiu Caiu essa aqui da BR-116 Olha essa aqui é a BR-116 Está interditada Olha ali tem os tapumes do Denit Tem carro do Denit lá Está interditado aqui Construtor da cidade E já estão construindo Eu vou botar o drone Para poder mostrar para vocês Onde é que Como é que está o andamento das obras ali Então vou mostrar para vocês Da ali em diante Daqui em diante Porque eu não vou poder ir lá perto Só daqui mesmo Mostra para vocês Aqui é o rio Cai E onde eles estão fazendo a ponte É um pouco mais para cima ali Então já vou botar o drone para vocês Música 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 Amém. Amém. Ó pessoal, agora a gente tá em Vale Real. Gente, vocês não tem noção. Os transtornos que dá isso aqui. Tinha pessoal de uma distribuidora de bebidas. de bebida com três caminhões perdidos, passaram umas quatro, cinco vezes por mim aí eu fui lá e parei eles, pedi se eles estavam perdidos estavam perdidos e aqui está a ponte que resistiu a enchente lembra que eu vim aqui a cabeceira levou tudo embora aquele barranco lá era árvores e os carros subiam por trás as árvores, tudo árvore até lá em cima levou tudo embora aqui até uns dias atrás ainda caiu um carro porque tem muito movimento, o pessoal meio atrapalhado porque ela não tem corimão, não tem nada essa ponte aqui foi projetada por dois senhores aqui da cidade mesmo um dia a gente vai ver se a gente consegue falar com alguém um parente ainda, não sei se os dois vivem ainda mas parente acho que tem vivo ainda deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, aqui está tendo uma descida deixa eu ver se é por aqui quero mostrar pra vocês porque ela é em curva essa ponte ela tem uma leve curvinha e por isso que quanto mais pressão da água mais ela resiste e essa é a única ligação agora entre a região norte vamos dizer Caxias no caso, a região de Caxias com a região de Porto Alegre única, claro a não ser que for reto embora até São Sebastião do Caí e pegar outra olha só, ela é um pouquinho curva nesse sistema nesse sistema eles vão querer fazer aquela ponte agora que então o exército já deveria ter feito assim agora eles vão fazer uma ponte nesse sistema aí ela é de ferro presa no fundo do rio com estacas e ela é em curva então quanto mais pressão der aqui mais firme ela fica e em cima em cima de madeira essa aqui ela teve dias dias embaixo da água com um monte de tronco trancado nela mas ela não saiu daí a gente teve aqui e ela dava ondas por cima ainda lembra quando quem assistiu nossos vídeos aí vai ver que um dia a gente passou que ele queria passar aqui mas não dava né daí a ponte vou fazer fazer um ó mais um ó um caminhão nem deveria passar caminhão tão grande aqui mas o pessoal tá caminhando tá passando pessoal é a questão que eu falei agora do pessoal de bebida ou de uma outra distribuidora tava tava uma ó um caminhão não é grande hein que o pessoal tava tava perdido aqui os municípios os municípios alguns até tão tentando colocar algumas placas mas eles também tem o serviço deles aqui é o governo federal governo estadual que não que tá que não fizeram ponte decente aí ou as pontes são muito antigas né por exemplo aqui em Feliz aqui a ponte não tinha há 30 anos e foi levada junto com a água porque pelo pelo visto assim foi muito mal feita agora a outra ponta de ferro que tem lá apresentou rachaduras então tá interditada também então essa aqui vira única o que que acontece pessoal não tem placa é é cada um por si Deus por todos não tem ninguém orientando o GPS continua mandando pela ponte que foi implodida que tão construindo nova depois ele indica pra estradas vicinais que tão interrompidas é é uma bagunça é uma bagunça o povo gaúcho tá assim eles tão eles tão por si só tentando se reerguer pra coisa não parar o pessoal empresário do ramo turístico tão se virando o pessoal do ramo das indústrias tão se virando claro que tem alguma coisa de ajuda mas é muita morosidade é muito devagar enquanto a gente enquanto uns tão voltando com o pão pronto eles tão estão zanzando por um lado com a farinha e não sabe pra que lado ir é uma tristeza sabe chega a ser muito revoltante uma situação dessa a gente tá mostrando pra vocês como é que é a situação então essa é a situação aqui do Vale do Caí Vale do Taquari é outra questão de novo a ponte é lajeada uma construtora de lá reconstruiu a ponte de ferro que foi derrubada aí agora o governo tá recalculando pra ver se faz a ponte a outra que tava programada pra fazer do lado que se fazem porque agora ela não é mais prioridade sim mas quando Nova Roma do Sul construiu quando o pessoal de Nova Roma do Sul construiu aquela ponte de ferro que resistiu a enchente agora aí logo depois o pessoal foi lá porque a gente vai construir igual o Luma esquece então esquece lá lá não precisa agora em em Aroido Meio se tava pronto em Aroido Meio se tava pronto o projeto por que que não continua o projeto continua o projeto porque futuramente se acontecer alguma enchente pelo menos não vai estar esse caos de novo né olha os caminhos passando pessoal era isso aí vocês tem uma boa noção do que que tá acontecendo compartilhe com os amigos não esqueça de dar o like e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau